Música Fala aí, crono de volta, tá começando mais um vídeo aqui do canal Cronos Plays E seguinte galera, no vídeo de hoje eu tô jogando Roblox e eu tenho que fugir do Baldi Isso mesmo galera, eu tô numa escola aqui e o Baldi, eu acho que ele sofreu muito bullying galera Então ele tá querendo matar todo mundo da escola, sério, ele tá muito doido Tá querendo matar todo mundo, eu tenho que conseguir escapar dele Mas antes de começar o vídeo, vocês tem que conseguir clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho Isso tudo antes que eu pule aqui de cima dessa mesa pro chão Então antes de eu pular no cima da mesa, deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho Vai, pode ir, 3, 2, 1 e já, deixa o gostei, se inscreva, ativa o sininho, vai, pum Boa galera, eu espero que vocês tenham conseguido Beleza galera, é o seguinte mano, eu tô aqui já no corredor da escola e eu não posso ser pego pelo Baldi mano Ele vai tentar me capturar, mas eu tenho que fugir Ai, meu Deus do céu, tem ali, tá? Foge, foge, foge Eu tenho que conseguir galera, pegar os notebooks pra eu conseguir escapar desse negócio aqui ó Ali ó, eu tenho que conseguir encontrar 7 notebooks galera O que que tem aqui? Ai não, caramba galera, essa escola aqui tá muito assustadora Eita, ele tá ali galera, credo mano, tá? Eu preciso encontrar 7 notebooks, eu não encontrei nenhum até agora Aqui, beleza Vai, vai, pega 9 menos 2 é 7 Vai, boa Pega logo Pega, como é que eu pego isso aqui mano? Já peguei, 9 mais 3, 9, 10, 11, 12 Tá, 12 E agora vai, 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 vai logo mano O que que é isso aqui? Ah, o que que tá acontecendo aqui galera? Não! Tá, tá, mas consegui, consegui pegar um notebook Tá, peguei um notebook galera Ah, vamos vir pra cá então Eu preciso encontrar só mais 6 Mais 6 eu consigo Tá, vamos ver Tá, ai caramba, aqui não tem notebook, já pegaram Aqui também não tem nada Eu tenho que entrar dentro de alguma sala galera De aula e conseguir encontrar notebook Aqui não tem Ai caramba, ele tá ali atrás de mim Não me pega, baldizão maluco Tá, deixa eu vir pra cá Eita Uma sala vai dentro da outra Tá galera, aqui não tem nada A galera tá pra lá Deixa eu vir pra cá Tem notebook aqui? Não tem notebook aqui mano Tá muito complicado, o tempo tá acabando Beleza, deixa eu vir pra cá Deixa eu ver se eu consigo, se eu já vim aqui Nossa Tá, aqui não tem nada Aqui, beleza galera, achei Achei mais notebook 7 menos 4 É... 7 menos 4 É 3 Beleza 3 Boa 7 menos 4 é 3 Vai, vai, vai Vai logo mano 7 menos... Eu já falei que é 3 mano Beleza Boa galera, consegui pegar 2 Consegui 2 já 2 notebook Eu preciso de 7 Ai meu Deus Tomara que eu consiga fugir daqui Sem que esse balde me pegue né Ele deve ser muito assustador Pessoal, não quero nem ver a cara dele mano Tá bom Eita Parece que... Olha Tem uma porta aqui Vamos entrar O que é isso aqui mano? Ai O que é isso aqui velho? Ai Para, para Que susto Não Eu tô preso Aí 5 menos 0 É 5 mano 8 mais 3 11 Vai 11 Beleza Beleza Tá Peguei 3 galera Não Sai daqui Isso Não consegui escapar Consegui Nossa galera Olha isso aqui mano Credo galera Ele mata as pessoas na escola Tá Já peguei 3 galera Mas tá acabando o tempo Tem ali Ai Sai daqui Ai caramba Não 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 Baldi Ai Ele matou O Baldi Me matou Galera Ai meu Deus do céu Não Caramba Galera Eu morri Mano Tá Tudo bem Tudo bem Mas vamos lá então O que é isso aqui mano? Tem o Baldi Tem o Baldi Tudo bem Tudo bem Tudo bem galera Começou mano Começou aqui A gente tem 10 minutos Para conseguir encontrar Né Todos os notebooks Então vamos entrando aqui nas salas Olha só Beleza Aqui tem o notebook aqui É um livro na verdade né É 8 menos 1 7 6 mais 3 9 Beleza Boa galera Consegui que encontrar Sai daqui Meu Deus do céu Tem outro monstro ali também Além do Baldi Tá galera Encontrei um Um livro na verdade né Eu tenho que encontrar mais 6 agora Olha o Baldi ali galera Aquele verdinho que é o Baldi Sai daqui Baldi Seu maluco Galera Ele quer matar todo mundo na escola E eu não quero ser morto por ele não mano Tá Vamos vir pra cá então Faltam só 6 mano Não é possível que eu não vou conseguir né Aqui ó Eita Eita Tá tudo escuro aqui mano Eu não vou entrar ali não Tá maluco Tô com medo Eu não sou maluco Eu não quero entrar ali não galera Tudo bem Tá Vamos entrar em mais uma sala de aula Pra gente tentar conseguir hein Ó Aqui tem uma sala Tá Tem um monstro ali Mas tudo bem Aqui Boa mano 7 menos 4 3 8 menos 1 7 Beleza Vai Boa galera Já peguei 2 Peguei 2 2 livros já Vamos entrar nessa outra sala Pra ver se tem Não Aqui já pegaram Beleza Bom Tem mais 2 salas aqui Uma na frente da outra hein Vamos ver Não Também não tem nada Ai caraca Também não tem nada Mano Eu preciso encontrar uma sala com livro Aqui Eita Aqui não Ih O que é isso aqui Nossa Aqui é tipo o refeitório da escola galera Tá bom Bom Por aqui eu acho que tá tudo limpo né Tá tranquilo É galera Tá tranquilo por aqui Vamos ver se eu consigo encontrar alguma coisa Ah Tem uma porta aqui Aqui Tem mais um livro Beleza Consegui 3 9 mais 0 9 5 mais 3 8 Beleza Foi galera Consegui pegar 3 3 já foi 3 já foi Ó Já vieram aqui Já vieram aqui Já passaram aqui também Ai caraca Eu não tenho 7 minutos Pra conseguir encontrar mais 4 livros Não Aqui não tem Aqui Encontrei 6 menos 1 5 7 menos 3 É 4 E aqui Boa galera Achei 4 livros já Mano 4 Ai o balde tá ali Ai meu Deus do céu Corre Ele tá indo atrás de mim Pessoal Ferrou 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 Deu ruim Deu ruim Deu ruim demais Deu ruim demais Tá Sai daqui Balde Tudo bem Acho que eu consegui expir Tá aí Pessoal Deixa eu ver Ah Aqui mano Pega aqui ó 9 menos 3 6 8 menos 0 8 Nossa o balde passou Não Não O balde me pegou De novo Galera mano Eu já tava quase Conseguindo Galera Quase Foi quase mano Ai caraca Beleza Vamos tentar voltar pra lá Tudo bem galera Voltei aqui pra escola Vou ter que começar Tudo de novo Mano Não é possível Tá Caraca mano O balde me pegou Eu sabia que ele tava me perseguindo Aqui ó Tem um livro aqui Tá 6 mais 4 É 10 7 menos 1 6 Beleza Tá Consegui pegar Peguei um livro Não é possível Mano Por que O balde é muito rápido Galera E ele encontra todo mundo Ó Tem um cara tentando Escapar também Aqui o livro aqui 5 menos 2 3 6 menos 0 6 Beleza Pronto Já achei 2 hein 2 livros Tomara que o balde Não esteja atrás de mim De novo Tá Nada pra cá Caraca Só quando eu começo A pegar um monte de livro Que ele consegue me achar E me matar né pessoal Aqui Vai 9 menos 0 9 8 mais 4 8 9 10 11 12 Beleza Tá Já foi 3 livros pessoal Consegui encontrar 3 Falta só mais 4 Não Agora eu consigo Agora eu vou conseguir Derrotar esse balde Eita Tá Vamos andando pelos corredores aqui A saída é aqui galera A saída é aqui mas Eu só consigo escapar Quando eu tenho todos os notebooks Eu ainda não tenho Os notebooks não Os livros né Eu ainda não tenho todos E o balde tá Nossa eu já vi o balde Galera ele tá naquele corredor Eu vou sair daqui então Vou mudar de corredor Porque eu não quero encontrar ele não Eita Caraca Encontrei uma passada secreta Tem um monte de dinheiro Eu tô rico Beleza pessoal Tá Eu preciso encontrar mais uma sala de aula Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui Eita Tem outro monstro ali mano Já não basta o balde Agora tem esse outro monstro Deixa eu entrar nessa sala aqui Aqui Tem um livro aqui 5 mais 1 6 8 menos 3 5 Aí Beleza galera Já foi 4 Voltei 4 livros de novo Falta só 3 Aí o balde passou lá embaixo agora Acabei de ver Aqui Nossa mano Eu vou conseguir 5 5 menos 1 4 Já aí Boa Falta 2 Falta só 2 livros galera 2 livrinhos 2 livrinhos 2 livrinhos Pra eu conseguir Escapar Vai Vai Ufa 8 menos 0 8 5 mais 0 5 Falta só 1 galera 1 livro Falta 1 livro Tô com medo Tô com medo Tô com muito medo Do balde chegar aqui agora E me matar Não é possível Ai aqui não tem Tá Vamos ver galera Vamos ver Cadê Ai Eita ali Ai meu Deus Foge 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 Que eu não posso ser pego agora Eu não posso Aqui Tem um livro aqui mano Achei 9 menos 2 7 6 mais 4 10 Encontrei os 7 galera Encontrei os 7 livros Agora ficou tudo vermelho Eu posso fugir Agora eu posso fugir mano Boa mano Só preciso encontrar a porta Ai não O balde tá ali Ferrou Não Entra aqui Não 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 Pera galera Me esconde Me esconde Não Sai daqui Ele me encontrou Galera Ele me encontrou Mano Ai caramba Pessoal Eu nunca vou conseguir Escapar do balde Mas seguinte galera Esse vídeo Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Então deixa o seu gostei Se inscreve no canal Volte no canal Todos os dias Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau Croninhos e croninhas Sabia que agora Você já pode ter o bonequinho Do Cronos na sua casa Isso mesmo galera Você já pode comprar Esse bonequinho E pra comprar É muito simples É só você entrar No primeiro site Que tá aqui embaixo Do vídeo Entra lá e compra E garante O seu bonequinho do Cronos E minutos Tchau E Dudinha Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma